Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinê Nascimento, oi Rian, pessoal hoje é dia de receita e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma receita incrível gente, vamos fazer um picolé aí gente, um picolé maravilhoso, super cremoso, um picolé prestígio com aquela casquinha de chocolate super crocante e o que é mais importante é que é uma receitinha muito fácil de fazer, qualquer pessoa vai fazer tranquilamente. E para dar início a nossa receita, vamos começar aqui gente, pegando aqui uma panela e aqui nessa panela a gente já vai estar colocando aqui 4 colheres de sopa de amido de milho ou amazena, como o pessoal conhece né Rian, e para dissolver esse amido a gente já coloca aqui uma caixinha de leite condensado, eu gosto de fazer assim gente, que não fica aquelas pilotinhas, então a gente dissolve bem e também já pode misturar aqui o creme de leite tá? Então a gente vai dissolver aqui, mexendo bem, até virar um cremezinho e já mostro para vocês. Então o pessoal mexer bem, esses pedacinhos aqui ainda é do creme de leite. E agora a gente tem aqui 1 litro de leite tá? Temperatura ambiente, leite integral, vamos estar acrescentando aqui e ainda tudo com fogo desligado, é óbvio né Rí? Também gente, é opcional, mas que vai dar um saborzinho bom, é uma colher de sopa de essência de baunilha tá? Eu gosto muito, dá um toquezinho assim bem bonzinho né Rí? Pronto, e agora a gente vai levar isso para engrossar, agora sim a gente vai levar ali ao fogo. Tem aqui 150 gramas de coco, mas eu vou deixar mais para o final, deixa eu começar a pegar fervura tá bom? Então é isso, que agora é só ligar o fogo, esperar começar a virar aquele cremezinho e já mostro com vocês. Então ó pessoal, nosso creme já tá aqui pegando consistência ó, já tá ficando bem grossinho. Agora eu vou adicionar aqui o coco, gente eu tô usando um coquinho fresco que eu mesma ralei, mas pode ser aquele comprado no mercado tranquilamente né Rí? Então gente, agora vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho esse amido tá, por uns 3 minutinhos e aí eu já volto com vocês. Então ó pessoal, nosso creme já tá aqui, gente deixei cozinhar por uns 3 minutinhos, deixei dar uma esfriadinha ó, como o nosso copinho é bem frágil né Rian? Então gente, aqui eu tenho os copinhos descartáveis de 80 ml tá? Mas aí você fica à vontade, pode usar assim o tamanho que você quiser né Rian? Pode fazer uns maiorzinhos, menor não que vai ficar muito pequeno. E agora nós vamos encher esses copinhos com a ajuda de qualquer coisinha aí, uma colher né, porque não pode despejar de vez que ele é muito pequenininho. E pra dar apoio, gente, coloca assim numa forma, pra eles não ficarem virando né Rí? Então ó gente, gente bem cheinho, aqui a gente coloca o palito de picolé, ele segura porque é um creme já bem consistente ó. E é isso, vou encher todos aqui e mostrar pra vocês quantos renderam tá? Então ó pessoal, nos renderam aqui 20 copinhos, como eu disse depende muito do tamanho que você vai fazer, Então vai dar menos se você colocar num copo de 200 ml por acaso né Rígia? Sim. E é isso, agora gente, no mínimo 4 a 5 horinhas ali no congelador tá? Pra ter que ficar bem firme, pra gente tirar e fazer aquela cobertura maravilhosa tá bom? Já voltamos. Pessoal, voltamos. Olha gente, foram 5 horas ali no congelador, então já estão bem durinhos ó. E agora a gente vai preparar a nossa cobertura, a gente deixa ela aqui já fora né, que ela já vai soltando da forma. Então pessoal, aqui eu tenho 400 gramas de chocolate ao leite tá? Aquela fracionada cobertura, mas pode ser qualquer chocolate. Então agora a gente vai derreter, já coloquei aqui uma forma né, com aguinha, vou deixar esse chocolate derreter. Se você tiver micro-ondas, pode usar aí de 30 em 30 segundinhos que vai dar tudo certo. E deixa só eu derreter aqui pra gente voltar. Então ó pessoal, o chocolate totalmente derretido aqui ó, ainda tá aqui no banho-maria. Gente, agora eu vou colocar aqui meia xícara de amendoim, né, amendoim torrado sem sal, tá? Que é pra dar aquele efeito bacana né, Eliane? E volta. Então ó, a gente coloca, mexe, e agora eu vou levar ali pra bancada pra gente passar. Vou colocar também no copo, fica melhor, vou mostrar pra vocês. Então ó pessoal, coloquei aqui no copo pra facilitar na hora da gente mergulhar. Aí aqui os picolézinhos, a gente deu uma rachadinha aqui ó, sai facilmente. Se quiser reutilizar, né, aproveita a água que tá quentinha e mole. Então fica assim, aí a gente vai fazer isso ó, até todinho, olha isso que lindeza, né? E agora deixa escorrer o excesso e vamos colocar na tábuazinha ou num pratinho, qualquer coisa, né, Eliane? Então ó, tá ótimo assim. Aqui eu vou colocando aqui em pezinho ó, pra ele esfriar, ele esfria rapidamente. Vou fazer aqui com todos e já mostro pra vocês. Pessoal, olha que lindeza aqui os nossos picolézinhos. Gente, eles esfriam super rápido, porque já tá geladinho, né, Eliane? Então não deu pra todos, ficamos aqui no copinho, mas é delicioso do mesmo jeito. E ficou assim, gente, maravilhoso. Então vocês estão vendo aí como é simples, fácil de fazer, essa delícia, olha. Olha. E fica incrível, então não há quem resista mesmo, né? Então agora nesse calorão aí ó, ideal. E vamos ver com essa casquinha aqui como fica, ó. Hum! Olha isso. Gente, maravilhoso. E o toque do amendoim que tá aqui, aquela crocância, do chocolate com amendoim, perfeito. Então ó, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena, né, Eliane? Simples, fácil, rápido e delicioso, que ninguém vai resistir a essa delícia. Então é isso, gente. Fique com Deus, fica a imagem linda de hoje, até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!